E se soubesses que hoje era o teu último dia de vida, como é que irias aproveitá-lo? Viverias como se fosse mais um dia qualquer, ou como se realmente esse fosse o teu último dia? E que mensagem darias às pessoas? Se hoje fosse o seu último dia, qual era a primeira coisa que fazia? Ai, pedi perdão, não sei, pedi perdão e chamaram a família, que tanto, guau, que pergunta, pronto, sim, não sei, pedi perdão a Deus, pronto, já, se é o último dia, guau, é isso, só pedi perdão. E tem alguma mensagem, alguma coisa queira dizer? Para geral, para o mundo todo? Não sei, as pessoas cambem, que sejam boas pessoas, não sei, que haja paz, que não haja tanta xenofobia, tanto, não sei, eu leio um mensagem ao mundo, não sei, que não hubiera tanta maldade, pronto, fora isso. Se soubesse que hoje era o seu último dia, qual era a primeira coisa que fazia? Eu acho que eu me levantava, olhava para o céu e me benzia. Que mensagem é que transmiti para as outras pessoas? Queria que o mundo fosse mais justo com todos que precisam e saúde para todo mundo e que essa guerra acabasse e que nós vivêssemos em paz. Depois de uma pandemia, viemos a uma guerra, tem que acabar isso tudo para a gente estar em paz. Se soubesse que hoje era o seu último dia, qual era a primeira coisa que fazia? Fazia nada. Nada. E que mensagem é que é transmitir às pessoas? Nem ia dizer que era o último dia. Se soubesse que hoje era o seu último dia, o que é que fazia? Se fosse hoje o meu último dia, ia tentar passar com a minha família. Ia tentar reunir o máximo de pessoas importantes na minha vida para passar os últimos momentos com elas. E qual seria a mensagem que eu gostava de transmitir às pessoas que estavam a ver isto? Se eu pudesse transmitir uma mensagem, era que as pessoas vivessem a vida como se fosse o último dia, sempre. Se soubesse que hoje era o seu último dia de vida, o que é que fazia? Voltava para casa. E qual é a mensagem que quer passar às pessoas? Nunca deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porém, se for o seu último dia, faça aquilo que te agrada. Faça aquilo que te agrada e que te faça feliz. Se ficar com a família, que te faça feliz, fica com a família. Agora, se você souber que não é o seu último de vida, faça tudo aquilo que te der vontade e faça aquilo que te der mais vontade ainda no seu último dia de vida. Se soubesse que hoje era o seu último dia, o que fazia? Estar com a minha família. E já está. E que mensagem quer passar às pessoas? Pois que aproveitem o dia a dia, o minuto a minuto, porque não se sabe quando a vida acaba. Se soubesse que hoje era o teu último dia, o que é que fazias? Isso é uma pergunta bem difícil. Eu acho que nunca pensei sobre isso. Se calhar não fazia muito, sabendo que era o meu último dia. Talvez falava com os meus familiares. Estava mais tempo com eles. E não fazia muito mais que isso, sendo o meu último dia. Só mesmo isso. E que mensagem gostarias de passar às pessoas? Para serem um bocado mais humanas. Eu trabalho muito com atendimento ao público e parece que as pessoas que estão a falar comigo e não estão a falar com um humano, tipo, essas cenas. Que terem mais empatia. Isso. Se soubesse que hoje era o seu último dia, o que é que fazia? Ia ter que me namorado íamos para a praia. E era lá. E uma mensagem que queira passar para as pessoas que estão a dizer? Aproveitem o dia e tudo o que tem à volta e as pessoas, as coisas boas da vida. Porque um dia pode já não dar.